O pau e seus cacaus! Apertem a teta! E não vamos nós! Mal Tempo Outro dia de dia! Churrasqueira controle de lembrando! A chuva vai embora! Ah, está funcionando! Está fudido! Hum, convite! Pau no Tempo! Iá! Não! Iá! 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 Minha mulher é uma almas! Nada de teme atrás! Eu vou dar um bobo para cada convidada! Agora preste atenção! Eu vou dar o mesmo! Um salto mortal! Pau! Errou! Porra! Ei! Pessoal! Há muitos convidões que estão aqui! O que é isto? Eu? Pau! 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 Ei meninas! Que tal virem a uma verdadeira surrupa? Oh! Mas esperga aí!